da URCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. O URCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas é a terceira cidade do estado com mais casos de covid. Três Lagoas ganha a Central de Comercialização da Agricultura Familiar. O Ministério da Saúde destinará mais de 7 milhões para modernizar o setor de oncologia do Hospital Auxiliadora. Mais de 7 mil eleitores têm título cancelado em Três Lagoas e filhos de vítimas de feminicídio poderão receber pensão. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A Polícia Militar e a Polícia Civil já identificou todos os envolvidos daquela briga generalizada que aconteceu na última quinta-feira aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Jovem acaba sendo esfaqueada por ex-namorado por ciúmes. Daqui a pouco, os detalhes dessa tentativa de feminicídio no final da noite de ontem aqui em Três Lagoas. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. O CENSE IBGE apontou um crescimento da população idosa em Três Lagoas. Já já eu trago mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, para você que acompanha o RCN Notícias. Os condutores de CNH nas categorias C, D e E, que não realizaram o exame toxicológico, poderão ser mutados. Já já eu trago mais informações sobre este assunto. Tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira, 6h33. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul deve continuar nesta terça-feira. As temperaturas máximas podem chegar a 45 graus em algumas regiões do estado, além da baixa umidade relativa do ar, que varia entre 10% e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 40. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 39 graus. Inocência tem mínima de 24 e máxima de 38. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 39 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima deverá ser de 40. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira, véspera de feriado? Bom dia para você. Se bem que para a gente não muda muito, mas de qualquer forma é um feriado que tem aí no meio da semana. Uma quarta-feira daquelas, olha, temperatura incrível, viu? Pela madrugada estava mais quente do que agora. Fez calor essa noite. Muito calor. Pelo amor de Deus, hein? Muito calor mesmo. Nesse momento a temperatura é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 37% já. 27 já? 27 já. Mesmo com calor, gente, eu não abro mão do café, doutor, não tem jeito. Olha, mesmo com esse calor é coisa do brasileiro, né? É verdade. Não tem jeito, né? A gente não tem como não tomar um cafezinho, né? É igual o pessoal do Sul que gosta de um chimarrão, mesmo com esse calorão. Mesmo com calorão. É, se bem que eles não têm o calor que a gente tem aqui, né? Mas... Mas a gente toma coisa do brasileiro, né? Coisa de brasileiro. Bota 40 graus e a gente está tomando um cafezinho, né? Acaba virando um hábito, né? Hábito, né? Mesmo à tarde, né? Não tem jeito de não tomar, parece que não acorda, né? Não tenho. E você não tomou seu café ainda hoje, né? Ainda não tomei, ainda não acordei ainda. Estou fazendo inveja aqui para você, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagos. A gente está vendo aqui algumas nuvens, o céu atrás dessas nuvens aí. E será que promete uma chuvinha para amenizar esse calor, Ana? Tem possibilidades, Totó. Tem pancadas de chuva igual ontem. O problema é que chove e fica quente do mesmo jeito, né? Fica abafado. Fica abafado. Nossa. Terrível. Insuportável. Essa é a palavra em relação ao tempo, viu, gente? A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, então, para esta terça-feira, indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Apesar disso, não se descarta a probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Aliadas altas temperaturas, ainda devem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber muita água e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia. Nesta terça-feira, então, os termômetros em Campo Grande, na capital, devem marcar 27 graus, inicialmente, e vai chegar aos 37 graus ao longo do dia. Já em Dourados, a mínima será de 24 e a máxima de 36. Aqui na região do Bolsão, Três Lagos, então, mínima de 28 e máxima de 40 graus no período da tarde, viu? É, enquanto que em Paranaíba, a variação vai ser de 24 e 39. Gente, 40 graus é a previsão para esta terça-feira em Três Lagos. Lembrando que os 40 que eles medem aí é na sombra, né? Não é o que a gente tem, a sensação térmica é muito maior. Exatamente, doutor. É brabo. Só para você ter uma ideia, ontem, nove municípios aqui do estado registraram temperaturas acima de 40 graus, de acordo com o IMET. A Coxim registrou 42,6, Porto Murtinho 42,2, Água Clara 41,8, Corumbá 41,6, aqui da Uana 40,9, Bataguaçu também 40,8, Pedro Gomes 40,7, Bonita e Três Lagos registraram ontem 40,5 graus, gente. Por isso que estava aquele calorão, né? Só que nada se compara ao domingo. O domingo foi a temperatura mais alta, foi 41,8, domingo aqui em Três Lagos. E é, é quente, é quente, é brabo o negócio, gente. Provavelmente amanhã nós vamos ter o feriado também bem quente. Até o dia 20 é a previsão, até dia 20 é a previsão de calorão. Nos próximos seis dias vai ser muito quente ainda, muito quente. Vamos se preparar, gente, vamos cuidar do corpo aí, se hidratando bastante. E não é só aqui não, é vários estados, e o Brasil o negócio tá... E a gente tem ainda a saída que é o tereré aqui, né? Pra se hidratar bastante, já é um costume cultural, então... Só que não pode exagerar no tereré, né? Teve um caso aqui uma vez, uma moça que acabou morrendo, bebeu muito tereré, então tem todo um limite pra você tomar. Você não pode... Eu bebeu o quê? Mais de 10 litros? É, bebeu muito, me recordo, não lembro tanto agora, mas não é recomendável beber tanto. O ideal é a água, gente, a água, né? Claro que o tereré, você pode, faz bem, é diurético também. É, os chás, né, os sucos, né, com água, né, tudo isso ajuda. Mas nada se compara a água mesmo, branquinha não, viu, Totó? A água pura mesmo, viu? Então se hidrate, gente, vai ser mais um dia quente, muito quente, véspera de feriado, de muito calor, e o feriado da Proclamação da República também, um dia de muito calor. Seis e trinta e nove, seis horas e trinta e nove minutos, Antônio Luiz, olha só, a gente fala agora, porque hoje a gente tem sorteios, viu? Temos dois sorteios hoje, hoje nós vamos sortear quanto em dinheiro, hein, Totó? Hoje tá recheado, ó, tem quatrocentos reais por um ouvinte e tem mais cem reais ainda, ou seja, quinhentos reais de sorteio hoje aqui no Henrique Sendo Notícias. Quinhentão nós vamos sortear hoje? Quinhentão. O pessoal tá bonzinho com a gente aqui, tá, tá, olha, o pessoal tá bonzinho com os ouvintes. É, com os ouvintes, com os ouvintes. O pessoal do comercial tá trabalhando bem, né, olha, quatrocentos reais, e pra como que faz pra concorrer esses quatrocentos reais, Totó? Ó, se você já comprou aí nas lojas que fazem parte da promoção, tá concorrendo, porque daí no final da sua compra é só escanear o QR Code ali e pronto, já fez sua inscrição. Pra quem ainda não fez isso, manda aqui pro 3509-7500 e coloca aquela senha, pronto, você já tá participando também. E o sorteio acontece no finalzinho do RCN Notícias de hoje. Então quinhentos reais a gente vai sortear no final do jornal de hoje, que a gente faz sim pra você participar, é pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500 e hoje a gente vai fazer o sorteio também, Antônio Luiz, de dois convites pras pessoas que queiram participar de um evento do Grupo RCN de Comunicação que vai acontecer no final deste mês. Isso mesmo, é, é, pra discutir a tecnologia no meio ambiente, vai acontecer no dia 29 de novembro, sete da noite, na Ames, no auditório da Ames, é, o RCN em ação, Ana. São os maiores formadores de opinião de Três Lagos, que vão estar lá e você também, porque a gente vai dar um convite aqui, né? Claro, exatamente. E é só, pra participar dessa é fácil também, 3509-7500, coloca a palavra futuro e pronto. Já tá concorrendo. Já tá concorrendo já. Olha, que maravilha, viu, gente? Mais um evento, né, realizado pelo Grupo RCN de Comunicação, RCN em ação, vai acontecer, então, agora dia 29 de novembro, no auditório da Ames, aqui em Três Lagoas, Guirangel, né? Guirangel, isso. Guirangel, palestra com o Guirangel, que vai falar sobre o futuro dos negócios, vai falar sobre tecnologia, sobre o meio ambiente, é uma palestra fantástica, gente. Sensacional. Pra você que queira ficar antenado, saber do que vai acontecer, do que está previsto aí pro futuro, viu, gente? É a oportunidade de você participar, dia 29 de novembro, lá na Ames, e pra concorrer também ao convite, é só escrever a palavra futuro, no 3509-7500, já está concorrendo, né, Totó? E tem convite hoje, né? Tem convite. Tem, hoje, tem sorteio no finalzinho do RCN. Bora participar, gente? Muitas promoções, 500 reais, convite pra essa palestra, bora lá, facinho pra participar. Pá, 6h42, vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque, infelizmente, os acidentes de trânsito não param de acontecer em Três Lagos. Ontem, mais um acidente registrado aqui em Três Lagos, envolvendo motocicleta, Alfredo. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Infelizmente, Ana, imprudência, desrespeito às leis de trânsito. No final da manhã de ontem, já próximo ao horário de almoço, o corpo de bombeiros, SAMU e Polícia Militar foram chamados pra comparecer no bairro Lapa, ali na divisa com Interlagos, aonde uma moto pilotada por um homem de 35 anos acabou desrespeitando o semáforo, o sinal vermelho da avenida Filinto Miller e atravessando a EG de Tomé, que estava com a preferencial naquele momento, e o motociclista atingindo uma mulher que estava em uma Honda Bis, causando um acidente. Nesse acidente, infelizmente, o motociclista de 35 anos, causador do acidente, acabou tendo uma fratura na bacia e a mulher de 27 anos, que estava na Honda Bis, vítima do acidente, acabou sofrendo várias escoriações. O trânsito precisou ficar impedido por aproximadamente 40 minutos, até que naquele horário de pico as ambulâncias tivessem tempo para conseguir ir fazer o resgate dessas vítimas. O caminhão do Corpo de Bombeiros, o HQ, que é o hidroquímico, foi o primeiro a chegar no local devido à alta demanda de acidentes e pessoas passando mal por conta do calor e a demanda das ambulâncias estarem no pico. O caminhão hidroquímico chegou, os militares do Corpo de Bombeiros fizeram a imobilização das duas vítimas e a mulher de 27 anos, que apresentava escoriações pelo corpo, ela conseguiu ser transferida ali, transportada do ponto de impacto até uma sombra, já que no momento fazia um calor excessivo e ambas as vítimas estavam no asfalto. Já o homem de 35 anos, devido à fratura que tinha na bacia, não pôde ser removido ao local. E foi improvisado para poder dar o mínimo de condições para ele até a chegada das ambulâncias, um pedaço de papelão no chão para que o mesmo não ficasse com as costas expostas ali ao asfalto quente e alguns pedaços de papelão, a qual o popular segurava para fazer sombra enquanto os militares do Corpo de Bombeiros faziam a imobilização. Assim que foram disponibilizadas as viaturas, tanto do Corpo de Bombeiros, a UR-113, como também a unidade Bravo, de suporte básico do SAMU, ambas foram para o local e socorreram as vítimas. A vítima, que estava ali com a suspeita de fratura na bacia, foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Auxiliadora. Já a mulher de 27 anos, que seguia para o trabalho pela rua Egito Tomé, foi levada para a UPA pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local, fez o boletim de ocorrência por lesão corporal praticada por acidente com veículo automotor e o caso será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. Mas tudo isso poderia ter sido evitado, é claro, com um pouco de cautela e respeito às leis de trânsito. Lamentável, né, Alfredo Neto? Infelizmente, muita imprudência no trânsito em Três Lagoas, é o que a gente fala diariamente, as pessoas não respeitam as leis de trânsito, não respeitam sinalização, é por isso que os acidentes acontecem. Às vezes uma pessoa está correta, mas por conta da imprudência do outro, ela acaba se envolvendo num acidente de trânsito e a maioria dos acidentes tem envolvimento de motocicleta e, infelizmente, dos motociclistas, né? Alfredo, mas a gente fala agora de um outro assunto lamentável, uma tentativa de feminicídio, foi registrada ontem aqui em Três Lagoas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Por volta das 20 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer no Hospital Auxiliadora, onde uma mulher de 27 anos teria dado entrada esfaqueada pelo ex-companheiro. Ao chegar no local, os militares não conseguiram conversar com a vítima porque ela estava em atendimento na unidade de emergência. Mas vizinhos que teriam socorrido a mulher conversaram com os policiais e disseram que a mesma teria sido esfaqueada pelo ex-namorado. Os policiais foram até a casa da vítima, na rua Antônio Estevam Leal, no bairro Jardim Atenas, onde o crime teria ocorrido. No local, os policiais conversaram com a irmã da vítima. A irmã da vítima contou aos policiais militares que ela teria tido um relacionamento de dois meses com um homem de 31 anos, identificado como Jacques de Souza Carvalho, homem ex que já tem passagens por roubo e os dois que mantiveram o namor. Na data de ontem, por conta de ciúmes da parte dele, a mulher teria terminado o namoro. Terminou o namoro durante o dia e ele foi até a residência dela para buscar as coisas dele. Depois que ele foi embora para a casa dele com os objetos, durante o banho ele teria mandado mensagens para a ex-companheira com alguns xingamentos e a mesma dizendo que não se importava mais com o que ele pensava, já que ela estava separada dele, não tinha mais relacionamento, ela iria viver a vida dela e aquela noite ela já estava se preparando para ir para uma festa, então era melhor ele seguir a vida dele. Nesse momento, enciumado, o cidadão de 31 anos foi até a casa da vítima, invadiu o local e esfaqueou a mulher por várias vezes. Por sorte, Ana, uma das facadas que acabou perfurando o pescoço da vítima acabou batendo a lâmina contra o osso da clavícula, entortando a faca e impedindo que o mesmo continuasse a esfaquear a mulher. A irmã da vítima, que teria escutado os gritos de socorro, tentou arrombar a porta da casa e foi aberta pelo autor, que estava do lado de dentro da residência, e ainda teria ameaçado a irmã da vítima, mas fugido ao perceber que testemunhas teriam escutado o grito da irmã da vítima e ido em socorro a ela. Em conversa com os médicos do Hospital Auxiliadora, os policiais escutaram que a vítima teria perdido muito sangue e, aparentemente, o corte de 5 centímetros que tinha sido causado no pescoço não era grave, mas devido à perda excessiva de sangue, os médicos não poderiam dar certeza do quadro clínico dela. No final da noite, ainda conversei com o cunhado da vítima, que relatou que ela teria passado por exames médicos e já estava em observação em um dos quartos do Hospital Auxiliadora. Após cometer o crime, Jackson de Souza Carvalho foi sozinho a pé para a delegacia, aonde se apresentou, dizendo para o plantonista da Polícia Civil que estaria se entregando porque ele teria matado a ex-namorada. Minutos depois, a viatura da Polícia Militar chegou no local e repassou as informações do ocorrido para o plantonista da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o delegado doutor Ricardo Cavanha procedeu pela prisão em flagrante do homem de 31 anos pelo crime de tentativa de feminicídio qualificada sem deixar chances de defesa para a vítima. Agora, nessa manhã, o mesmo deve passar pela audiência de custódia e em seguida ser levado para o presídio de segurança média. Felizmente, a vítima escapou dessa tentativa com vida e com ferimentos que poderia ter sido extremamente grave, mas que felizmente causou apenas um susto nessa vítima. Lamentava, hein, Alfredo Neto? Lamentava essa situação. Que absurdo, né? Esses homens que não aceitam o fim do relacionamento, até quando a gente vai continuar falando dessa violência doméstica, tentativa de feminicídio, muitas vezes até de feminicídio mesmo. Que absurdo, gente. Que absurdo, né? Lamentava essa situação. Ainda bem que está preso, né, Alfredo? Graças a Deus que está preso. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já, já você volta com mais informações do setor policial. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. E a gente segue falando ainda daquele caso que ganhou muita repercussão, que foi a morte daquele jovem que se envolveu em uma briga generalizada na última quinta-feira, ali ao lado do Centro Poliesportivo da Lagoa Maior. A gente mostrou aqui toda aquela confusão, que infelizmente resultou com um adolescente morto. Nós ouvimos ontem aqui o secretário da Juventude Esporte Lazer. Ele disse que foi enviado um comunicado para o 2º Batalhão da Polícia Militar para que viaturas estivessem no local. E ontem nós questionamos se a Sejuvel enviou um comunicado, um ofício para as autoridades, por que que não havia segurança no local? Mas, segundo o comandante, segundo o Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, tinha viaturas ali no local. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar esteve no ginásio poliesportivo professor Eduardo Antônio Milanês, na noite de quinta-feira, 8 de novembro, no mesmo local onde uma briga generalizada aconteceu por volta das 21 horas. De acordo com o major Francisco Rogeliano, esta equipe permaneceu até o final dos jogos e depois precisou se deslocar para atender outras ocorrências. Para este dia, que era o dia 9 de novembro, nós tínhamos uma OS, uma ordem de serviço prevista para o policiamento no ginásio poliesportivo, onde este policiamento se iniciava às 17h45, o horário inicial da primeira partida. Nós teríamos ali três jogos e os jogos tinham a previsão de terminar às 19h e assim foi feito o policiamento preventivo, ostensivo, com uma viatura pelo local em todo o tempo onde estavam sendo realizados os jogos. De acordo com as informações obtidas, a briga entre dois adolescentes começou em um restaurante de comida oriental, onde logo tomou grandes proporções, inclusive sendo inflamado por outros jovens. O espaço onde os três lagoenses ocupam para a prática esportiva e contemplação se tornou um campo de batalha, onde centenas de jovens se degladiavam, como explica o major do 2º Batalhão. A dinâmica da confusão que chegou ao nosso conhecimento, inclusive através de vídeos que circularam nas redes sociais. A confusão toda se deu, o bate-boca se iniciou em um estabelecimento comercial à frente do ginásio, estabelecimento que fornece alimentos, comidas e tal. E os jovens nessa discussão começaram a se inflamar, inclusive há também relatos de que um teria jogado uma cadeira em outro, teria dado um empurrão e essa confusão evoluiu para o outro lado da avenida, ao lado do ginásio. Nossa equipe de reportagem conversou com alguns comerciantes da região que estão bastante apreensivos com esta situação. E eles relataram que naquela semana já haviam presenciado um tumulto e baderna. A polícia não descarta a hipótese de que esses jovens teriam marcado o confronto pelas redes sociais, como explica o major da PM. Eram jovens que possivelmente estavam acompanhando os jogos, possivelmente, porque não há provas de que eles estavam como torcida organizada, mas que tinham ido para aquele local com o intuito de disputarem grupos, disputando entre si, sem motivação alguma, marcando disputas que iriam ter de agressão, disputando forças, como se fossem dois grupos, assim, a ermo, que se encontraram para se agredirem mutualmente. Sobre a permanência do serviço móvel de urgência, o SAMU, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da assessoria de imprensa, informou por meio de nota que o SAMU é um serviço de urgência e emergência, e que não poderia ficar 100% do tempo no local. Mas assim que recebeu o chamado, prontamente se deslocou até o local com a equipe. A equipe do SAMU só conseguiu atender o adolescente caído após a ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, que precisou usar balas de borracha e bombas de gás. É o protocolo da Força Tática, certo, que em acompanhamento ao SAMU, o SAMU estava tentando realizar um atendimento ali de emergência ali, aquele jovem que estava ao solo, e alguns de seus amigos e outras pessoas curiosas e tal, estavam atrapalhando ali o trabalho das equipes do SAMU, tá, e imediatamente ao chegar à Força Tática, visualizou aquela aglomeração, aquela turba que a gente fala, tivemos que usar de procedimentos de dispersão, tá, com produtos de menor potencial ofensivo. Tanto a inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar, quanto o setor de investigações gerais, o SIG da Polícia Civil, estão trabalhando no processo de identificar todos os autores daquela briga generalizada. Agora, a Polícia Civil quer saber os envolvidos que estão aí prometendo a vingança da morte de Paulo Sérgio Ramos, de 17 anos. Como explica o delegado regional da Polícia Civil em Três Lagoas, Ailton Pereira. Sim, então logo ocorreu o fato, a Polícia Militar registrou a ocorrência, né, e a partir daí o SIG, o Setor de Investigação da Delegacia Regional, juntamente com o 1º DP, saíram de diligência e já identificaram o autor lá do soco que veio ocasionar a morte desse jovem, que está sendo instaurado em inquérito policial. Vamos trabalhar agora para identificar todos os envolvidos nessa briga e depois esse inquérito será encaminhado à Justiça. É, gente, tá aí então o desenrolar, né, desse caso aí polêmico que ganhou toda a repercussão, que infelizmente terminou com um jovem morto após levar um soco nesta briga generalizada. É, a Polícia Civil está tentando identificar todas as pessoas envolvidas, viu, gente? Todos os envolvidos aí nessa confusão, essas pessoas vão fazer parte desse inquérito. É, logo, inclusive, a pessoa que deu o soco também deve provavelmente ter um mandado de prisão contra essa pessoa. Por enquanto ainda não tem, porque a polícia ainda trabalha nesse inquérito. Logo, a gente deve ter novidades a respeito deste caso. E em relação à questão da polícia militar estar presente no local, vocês ouviram o subcomandante dizendo que durante o horário dos jogos, que foi das 17h45 até as 19h, tinha uma viatura da polícia militar no local, segundo o subcomandante, segundo o major Rogeliano. Tinha uma viatura da polícia militar no local das sete e das 5h45, né, da tarde, das 17h45 até as 19h. Depois que terminou os jogos, a viatura saiu e depois retornou quando a confusão já estava acontecendo, né, quando já tinha essa briga generalizada ali no local. Enfim, a gente segue acompanhando esse caso, vamos continuar agora ouvindo a Polícia Civil pra saber todos os passos aí dessa investigação, pra que a gente possa continuar trazendo informações a respeito deste absurdo que aconteceu aqui em Três Lagoas. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos. A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre os casos de covid, viu, porque atenção, gente, está preocupante a situação, muitos casos de covid registrados, não só em três lagos como em todo estado. Nas últimas semanas, gente, os casos de covid-dezenove aumentaram significativamente aqui em todo o Mato Grosso do Sul, com ápice nas últimas quatro semanas, quando mais da metade dos casos registrados entre setembro e outubro ocorreram. Pelos dados da Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul teve mil e oito registros de covid-dezenove entre oito de outubro e quatro de novembro. Antes disso, entre o final de agosto e sete de outubro, o período de seis semanas, foram novecentos e setenta e quatro notificações. Três Lagoas aparece como a terceira cidade na lista dos municípios de Mato Grosso do Sul com mais casos. Foram cento e treze desde setembro, mas somente entre oito de outubro e quatro de novembro ocorreram quarenta e dois casos. A Prefeitura de Três Lagoas emitiu alerta à população para que passasse a tomar os cuidados já conhecidos por todos. O médico Vinícius de Jesus Rodrigues, que é da Vigilância Epidemiológica, explicou que um dos fatores que justificam esse aumento é uma nova variante do vírus causador da doença, que seria de maior gravidade em relação às cepas anteriores. Ele disse que é sabido que há muitas pessoas gripadas e que muitas não fazem a testagem, o que nos leva a crer que esse número, na verdade, é bem maior do que o total de notificações que a Secretaria recebe. Então, gente, os casos de covid infelizmente voltando, aumentando, todo cuidado é pouco. Enquanto isso, né, a vacinação segue em baixa em Três Lagoas. É preciso, inclusive, intensificar as campanhas de vacinação, tem que se buscar a alternativa para aumentar o número de pessoas imunizadas contra a covid-19, para que a gente não tenha outro surto, né, outra onda de casos de covid. Sete em ponto, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Atenção, Três Lagoas! Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da terra e móveis. Informações 998-7400-29. RCN Notícias Agora às sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias pela TVCHD e também pela Cultura FM e nossas redes sociais. Quero falar para você sobre esse grande lançamento do loteamento Jardim dos IP5 que aconteceu no último dia 11 e você tem que aproveitar. São condições especiais para você. Visite o estande que fica a Ana Paulo Bácaro na entrada do IP5 e tem condições especiais para você adquirir, tá? O seu lote ali na no nesse novo loteamento, nesse novo lançamento da da terra e móveis. Quer mais informações? Então manda um WhatsApp aqui meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Eu vou repetir meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. É o lançamento do loteamento Jardim dos IPs da da terra. Ana? sete quatro agora, sete horas e quatro minutos. Eu quero agradecer inclusive aqui a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, agora em há pouco eu falei a respeito dos casos de covid que tem aumentado, né? Que é preciso intensificar essa vacinação, as campanhas e a secretária está me informando aqui que a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai iniciar uma nova campanha de vacinação no dia vinte e sete agora de novembro. Olha que maravilha, gente. Serão implementados novas estratégias, eh, pra ver se consegue aumentar o número de adesão da população. Muito bom isso, secretária. Obrigada, viu, pela informação. A gente vai preparar uma reportagem sobre isso, isso é importante, tem que se aumentar mesmo essa estratégia. Infelizmente, não precisaria, né? Nem deveria, né? Tanto que a gente já sabe o que que a covid pode fazer na vida das pessoas, quantas pessoas que morreram por conta desse vírus, mas infelizmente a gente sabe que ainda tem resistência, ou às vezes as pessoas acabaram de esqueceram de atualizar a sua carteira de vacinação e é importante completar o esquema vacinal. Muito bom, assim que tiver já todas as informações, vamos divulgar aqui, viu, secretária? Obrigada pelas informações. Então, a partir do dia vinte e sete, né? Secretaria de Saúde vai aumentar a estratégia aí pra ver se consegue aumentar o número de pessoas imunizadas e é importante, gente. Infelizmente, a covid não acabou. Cada ano, né? Cada período tem uma nova cepa, agora uma nova cepa circulando, a gente conhece várias pessoas que contraíram a covid aí nos últimos dias, graças a Deus, essas pessoas estão bem, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma sorte, às vezes por conta de problemas de saúde que as pessoas têm, os idosos, né? Então, tem que tomar cuidado, gente. Vacine, procure as unidades de saúde, tem vacina. Quando não tinha, lembra aquela correria que era? O desespero, gente, até comprando vacina, tentando comprar vacina, né? Querendo furar a fila. Agora que tem vacina, as pessoas não vão tomar, tem que tomar, gente. Infelizmente, vai chegando o período de Natal, ano novo, período de festividades, de aglomeração. Então, pensa no próximo, pensa nos seus pais, nos seus avós, né? Nos seus tios, enfim, as pessoas que você vai conviver aí nesse período, pensa, já pensou se o seu pai, seu avô, enfim, alguém, um idoso contrai a covid e tenha complicação por conta de você? Você não vai ficar bem, né? Então, procure tomar vacina. Sete e seis agora, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega com mais informações pra gente do setor policial, porque a gente fala agora de uma briga entre pai e filho, Alfredo Neto, o que que está acontecendo com as famílias, Alfredo Neto? É com você. É, Ana, infelizmente, a polícia militar foi chamada na parte da tarde de ontem pra comparecer ali na rua Egide Tomé, no bairro Vila Alegre, aonde dois homens estariam atracados no soco e o risco de irem pras vias, de fato, com facas. Ao chegar no local, os policiais encontraram um homem de 32 anos que estava lá pelo local e foi apontado por testemunhas como o autor das brigas que estava acontecendo ali entre ele e o próprio pai. Ao conversar ali com as testemunhas, os policiais foram informados de que a vítima de 57 anos, o pai desse homem, teria sido levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Os policiais, então, deram voz de prisão ao homem de 30 anos, 34 anos. Esse foi levado para a DEPAC junto com a UPA, perdão, com os policiais para que ali eles pudessem ouvir o depoimento de ambos, confrontar o depoimento de ambos. No local, o autor das agressões não quis dizer nada e lá na UPA, o pai do acusado aí disse que não gostaria de representar, que não teria acontecido nada e que não sabia o que houve. E o telefone da solicitante que teria ligado para a polícia denunciando a briga, os policiais então resolveram retornar para que a mesma pudesse explicar novamente a história, já que ambos as partes não queriam falar nada. Ao retornar à ligação, esta mulher disse que não conhecia nenhuma das partes que nunca viu mais gordo nenhum deles, sendo que na ligação ela teria dito que seria esposa da vítima e o pai desse agressor, mas como ambos não quiseram falar nada, os policiais por bem acharam melhor levar a dupla, pai e filho, para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência por vias de fato, já que em consulta pelo nome de ambos foram constatados ali inúmeras ocorrências de briga entre pai e filho. Então já para evitar aquela falsa acusação de que não houve atendimento por conta da polícia e para se precaver de que algo ruim não acontecesse e que a polícia não teria feito o trabalho, os militares procederam para levá-los para a DEPAC, fazer o boletim de ocorrência de vias de fato, de luta corporal, a qual foi entregue na delegacia e após o recolhimento do depoimento de pai e filho, ambos foram liberados e é claro, aí ficou aquela apreensão da vizinhança se pai e filho voltariam a brigar e ficou na dúvida a motivação porque pai e filho acabaram travando no soco novamente, já que essa não foi a primeira vez que ambos acabaram na delegacia por conta da brigana. Lamentável, hein, Alfredo? Agora a gente fala também, Alfredo, de um outro caso lamentável que são os estupros de vulneráveis aqui em Três Lagoas. Dois casos registrados aqui na cidade, Alfredo? Isso, Ana. Dois casos de estupros de vulneráveis foram registrados na DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde um dos casos, uma adolescente, uma pré-adolescente, né, criança de 13 anos, relatou na delegacia que a partir de um ano, com um ano aí, ela vinha sofrendo estupro por parte do padrasto, um homem de 35 anos, 25 anos, perdão, um homem de 25 anos com quem a mãe dela teria se envolvido. Essa menina de 13 anos contou que a primeira violência foi no ano passado, quando ela foi pega à força pelo homem, quando ela tinha 12 anos, e na violência ele acabou fazendo a conjunção carnal e ameaçando a vítima que se ela contasse, ela morreria. Desde então, o homem vem fazendo abordagens contra a menina para passar a mão nas partes íntimas, é claro, fazer sexo oral na criança e ainda tentar por várias vezes fazer a conjunção carnal. Após a menina delatar o caso para a mãe, a mãe não acreditar, por uma vez a mãe quase pegou, mas não tomou atitude nenhuma, a menina achou por bem procurar a delegacia e denunciar esse padrasto, a qual fazia esse crime sexual contra ela. O homem não foi encontrado, vai ser intimado para prestar esclarecimento ali na ADAM, a delegacia de atendimento à mulher. E o segundo caso, Ana, é um caso que será investigado pela ADAM porque trata-se de uma denúncia feita pela mãe de um menino de 4 anos. Essa mulher vai até a delegacia relatar que ao receber o filho que estaria sobre a guarda do ex-marido para passar o final de semana, na data de ontem, por volta de 21 horas, teria percebido, na data de ontem não, perdão, na data de domingo, teria percebido que a criança estaria com os órgãos genitais esfolados e também ali com sinais de ardência. A criança teria reclamado que estava sentindo dores ao tomar banho e a mãe percebido essas marcas nos órgãos genitais. procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e relatou que essa não seria a primeira vez que a criança teria voltado da guarda do pai com esses sinais a qual a criança teria reclamado. E o caso agora vai ser investigado para que o mesmo conte o que aconteceu sobre a guarda. E é claro, esperarem aí o laudo técnico médico para a contestação ou não se houve essa violência sexual contra essa criança de 4 anos. É absurdo, hein, Alfredo Neto? Eu vou te falar em cada coisa, cada ocorrência. Obrigada, tá, Alfredo, pela tua participação. 7h12 agora, 7h12min. Gente, o pessoal reclamando da falta de energia, né? Olha só, tá faltando energia. Deixa eu ver aqui o bairro que a pessoa me mandou. Anuita, Marati. Só reclamando da falta. A Cristiane Rodrigues, ela diz, Bom dia, Ana, estamos sem energia desde as 2h da manhã aqui no bairro Jardim Itamaraty. Atenção, eletro, olha só. Pessoal reclamando da falta de energia elétrica no bairro Jardim Itamaraty desde as 2h da manhã. Com esse calorão, hein? É começar de novo esses picos de energia. Obrigada, viu, Cristiane, pela tua participação. 7h13min, a gente fala agora sobre as eleições do próximo ano, porque aqui em Três Lagoas, mais de 7 mil eleitores tiveram a inscrição cancelada. Em todo o Mato Grosso do Sul, são mais de 36 mil eleitores que não poderão votar nas eleições de 2024 se não regularizarem os seus títulos junto à Justiça Eleitoral. Acompanhe a reportagem. Do total de eleitores que tiveram a inscrição cancelada em Três Lagoas, 4.454 não fizeram o cadastro biométrico. E os demais títulos foram cancelados por ausência às urnas. Os eleitores devem comparecer aos cartórios eleitorais para reativar o título, sob pena de não poderem participar das eleições municipais de 2024, como explica a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso. A maioria desses eleitores, pouco mais de 4 mil, eles estão cancelados porque não compareceram à biometria. Só que essas pessoas, elas votaram nas duas últimas eleições, porque em decorrência da pandemia, foi uma decisão nacional e eles puderam votar. Só que agora o título voltou à situação de cancelado, e caso elas não compareçam ao cartório e regularizem, não vão poder votar nas próximas eleições municipais. A chefe do cartório destaca que esses eleitores terão até maio do próximo ano para regularizar o título. Essa data do início de maio é a data do fechamento do cadastro nacional de eleitores, para que todos os programas da eleição de eleitor e de votação sejam... O cadastro tem que estar estável para que isso seja feito. Então, no início de maio, é o prazo limite para que o eleitor proceda a qualquer operação no cadastro, transferência, revisão e a regularização, inclusive. Para regularizar a situação eleitoral, basta que os eleitores compareçam ao cartel hora eleitoral de Três Lagoas do meio-dia às 18 horas. Basta comparecer ao cartório com o documento de identificação e comprovante de residência. Três Lagoas tem pouco mais de 84 mil eleitores, os que não regularizarem dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral não poderão votar nas eleições municipais do ano que vem, quando serão eleitos prefeito, vice e vereadores. Não, não vai poder votar. Então, as pessoas têm que estar... Às vezes vai se confundir um pouco porque conseguiu votar nas duas últimas eleições. Mas se não compareceu a biometria, tem que vir fazer a regularização, senão não vai poder votar na próxima eleição para prefeito no ano que vem. Tá aí, né, gente? Tá o recadinho, então, da Justiça Eleitoral. Atenção você, eleitor, que não fez a biometria ou que não compareceu às últimas eleições, tá? Antes da eleição passar e da retrasada por conta da pandemia, eles suspenderam esse cancelamento. Mas agora, que já voltou tudo ao normal, prevalece o mesmo critério para quem teve o seu título cancelado, para quem não fez a biometria, para quem não votou nas últimas eleições, você deve comparecer ao cartório eleitoral para regularizar, viu, gente? Porque senão fica com a situação complicada, o título está cancelado. Além de não poder votar, tem uma série outra de fatores que as pessoas que não estão em dia com a Justiça Eleitoral podem incorrer, né? 7h16 agora, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Atenção, Três Lagoas! Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado, 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da Terra e Móveis. Informações 998-740029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica. A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Corrêa da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp, nove nove oito nove cinco cinco sete meia. www.trêslagoasolar.com.br Agora às sete horas e dezenove minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você sobre a cooperativa de crédito Cicobi Metalcred, que é a melhor opção financeira da região e tem alguns motivos para eu dizer isso. Por exemplo, é a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Tem também atendimento diferenciado e muito mais, inclusive com as menores taxas da região. Quer saber mais benefícios? Eu faço uma visita na Munir Tomé 764, é Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? Agora são sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada, Rosana Magalhães, pela audiência. A Lúcia Rosa, a Lívia Oliver, o José Batista, a Luciene Gomes, a Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pela audiência. O Juarez Ribeiro, a Margarete Lopes, sempre na audiência. A Edivânia Batista, o Ribeiro Neto. Ele diz, bom dia, Ana. Manda um abraço para o Max, né? O nosso câmera. Ô, Max, olha aí, ó. O Ribeiro Neto mandando um abraço para o nosso cinegrafista, Max Silva. O Adilson Pereira da Silva também na audiência. Ele diz, olha, bom dia, Ana. Não entendi a saúde. Tem várias ambulâncias. Como não poderia deixar uma fixa? O SAMU, lógico, só para a emergência, está falando em relação à questão da confusão que teve lá na Lagoa Maior, que nós falamos aí a respeito da justificativa da polícia militar em relação ao que aconteceu. A Wesley Cruz também na audiência. A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, Ana. Olha o desespero dessa mulher que foi espaqueada, a dor, né? Agora, em pouco, nós falamos de uma tentativa de feminicídio registrada ontem aqui em Lagoas. A Leila Silva também na audiência. Ela diz, olha, agora tudo tinha lá no local. Ninguém vai assumir a culpa. Como sempre, né? Isso vai virar em nada. Ah, ô, Antônio, está desligada aqui o microfone. O Alfredo está me falando. Ô, meu Deus, é verdade. Obrigada, viu? Está ruim o sol, né, ô, Alfredo? Obrigada aqui, viu? Pela participação, viu, Alfredo? O Alfredo me alertando aqui. O Adilso Pereira, né? Está dizendo, olha, bom dia, Ana. Não entendi a saúde, né? Tem várias ambulâncias comum. Não poderia deixar uma fixa. O SAMU, lógico, é que é só para atender ocorrências, né? Nós falamos a respeito daquela confusão lá na circular da Lagoa Maior. Wesley Cruz também na audiência. Muito obrigada. Noemi Medeiros, lindona, obrigada pela audiência. O Ribeiro Neto mandando um abraço para o Max Silva, o nosso cinegrafista. A Leila Silva, ela diz, olha, agora tudo tinha no local, né? Ninguém quer assumir a culpa. Como sempre, isso vai virar em pizza. Ela diz. A Thelma Brum também na audiência. Thelma, obrigada, viu, pela audiência, o carinho. Margarete Lopes, já arrumado o som aqui, tá bom, minha querida? A Silvia Helena também na audiência. A todos vocês, muito obrigada pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500. Você pode participar, inclusive, para concorrer a 500 reais no final do RCN Notícias de hoje, tá, gente? A gente vai fazer o sorteio de 500 reais para participar. Antônio Luiz é facinho. Como que faz para concorrer a 500 reais, Antônio Luiz? Explica aí direitinho para a gente, que você entende tudo dessa promoção. Você sabe tudinho, vai. Explica aí, explica para a gente como que funciona. Vai, Antônio Luiz. Olha, é muito fácil. 3509-7500. Você vai colocar a senha boleto ao gás e pronto. Ou seja, automaticamente, já está participando, já está feito o seu cadastro. Finalzinho do RCN Notícias hoje tem sorteio, tá? 400 reais. Na verdade, vai dar 500, viu, Ana? É 500 reais? 500 reais aqui. Inclusive, quem está participando desses sorteios são as pessoas que compram também nas empresas que fazem parte da promoção. E você, que também está participando aqui pelo 3509-7500. Legal, né? Então, facinho. É só escrever a palavra boleto ao gás. Isso. E automaticamente, no final do RCN Notícias, o ouvinte vai ganhar 400 reais e 100 reais. E 100 reais é para o vendedor. Para o vendedor das lojas parceiras aí, né? Isso, das lojas parceiras. Por boleto também. Quem comprou na loja. Isso, quem comprou na loja, quem participou aqui pelo nosso WhatsApp. Todo mundo está participando, está concorrendo a essa graninha. Aí, lembrando que essa graninha de 400 já ajuda, né? Ô, se ajuda. Estou precisando, viu, Totó? Eu não posso participar, né? É, infelizmente. Aqui a gente só fala, só. É, só fala, né? Só anuncia, só. E o prêmio é em dinheiro, viu? É uma notinha em cima da outra. Ô, 400ão. Olha, o WhatsApp está bombando. Todo mundo querendo 400 reais. Quem não quer, né, Totó? Quem não quer, né? Quem não quer, né? Quem não quer, né? E 100zinha já. E 100. A alegria já. Ô, véspera de feriado, né, Totó? Bora participar, gente? 3509-7500. Ô, Totó, mas a gente, além de dinheiro, a gente tem convite também para uma palestra muito importante. Verdade. Que vai acontecer mais um evento, RCN em ação, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação. Fala pra gente aí dessa palestra, Totó. Olha, se você não precisa enriquecer, aliás, enriquecer o bolso é uma coisa natural, né? Todo mundo quer, né? Mas tem que enriquecer a mente também. Aliás, e por isso, o Grupo RCN vai contribuir justamente com isso, dia 29 de novembro, às 7 da noite, já no finalzinho agora no mês, no auditório da AMES, tem mais uma edição do RCN em ação, dessa vez vai ser aqui em Três Lagoas, com o Gui Rangel falando sobre o futuro do Brasil, do futuro dentro do meio ambiente, da tecnologia, e você pode ser, pode estar lá, aproveitando desse conhecimento, dessa distribuição de conhecimento, enriquecendo, logicamente, os seus pensamentos, a sua estratégia aí pro futuro, através dessa palestra que acontece dia 29 agora, de novembro, no RCN em ação. Pode participar através do 3509-7500, só escrever a palavra futuro, no finalzinho do RCN Notícias, nós temos também um convite pra você. Legal. Maravilha, e pra concorrer o convite, então, pra essa palestra, é só escrever a palavra futuro. Futuro. 3509-7500, 3509-7500, escreve a palavra futuro, e automaticamente você também já está concorrendo convite, né, pra esse evento muito importante. Tá, então é importante hoje, hein? Nossa, sortei dinheiro, convite, né, Totão? Pros nossos ouvintes, eles merecem, viu, Antônio Luiz? Não é pra você não, tá? Você não merece não, tá, Totão? Tá bom, tá bom. Olha lá, gente, 7h27, vamos de notícias agora, porque uma nova lei, sancionada recentemente pelo governo federal, agora garante que os filhos das mulheres vítimas de feminicídio podem receber pensão pela morte dessas mães. A reportagem é do Emerson William. Três Lagoas é uma das cidades mais inseguras para as mulheres no estado. É o terceiro município que mais registra casos de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul. Na maioria dos casos, os agressores são pessoas próximas à vítima, como maridos, namorados, filhos, amigos, entre outros. A violência doméstica é um dos fatores causa para o feminicídio, que resulta na morte da mulher, causada por um contexto onde há a presença da desigualdade de gênero. O perfil das vítimas geralmente são mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, como aponta a delegada especializada no atendimento à mulher, Letícia Mobis. Esse ano nós não tivemos nenhum feminicídio consumado, tivemos seis tentativas, mas graças a Deus nenhuma mulher veio a falecer. O ano passado foram três consumados. O perfil das vítimas, infelizmente, realmente são aquelas mulheres mais vulneráveis. Embora a violência doméstica atinja mulheres de todas as classes sociais, as que acabam vindo a ser vítimas de feminicídio e falecer são aquelas com menos poder aquisitivo, infelizmente. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela o perfil das mulheres que mais são vítimas de feminicídio no país. São negras, entre 16 e 24 anos, e mães. A pesquisa também aponta o crescimento de 6% de casos no ano passado em relação a 2021. 1.437 mulheres foram mortas em todo o Brasil. Recentemente, o governo federal sancionou uma lei que prevê o pagamento de pensão para filhos e filhas das vítimas de feminicídio. O benefício é pago aos filhos das vítimas que tenham comprovação de renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa. O pagamento da pensão pode ser efetuado, mesmo que ainda não haja a condenação pelo crime. A pensão será paga até que as crianças e adolescentes completem 18 anos e não é acumulativa a outros benefícios do governo, como Bolsa Família. O valor também não é incluído caso haja uma indenização a ser paga por parte do criminoso à família da vítima. Se a pessoa que cometeu o crime for o responsável direto pelos filhos desta mãe, como no caso o próprio pai da criança, é vetado a ele o direito de gerir a pensão. Mesmo que o caso não seja julgado como crime de feminicídio, o valor recebido não vai precisar ser devolvido aos cofres públicos, mas a concessão será revogada imediatamente. A falta desta mãe acaba impactando nas necessidades dessas crianças e jovens, como pontua a advogada Pamela Campoy. Claro que o ideal seria a prevenção, mas como nós não conseguimos a efetivação da prevenção do feminicídio, essa lei será importante para que os órfãos das vítimas desse feminicídio sejam amparados com os subsídios. Então, essa lei prevê que eles recebam até um salário mínimo, famílias que a renda por capita seja 25% do salário mínimo. Então, que a renda por pessoa seja de R$ 330,00, serão amparadas com um salário mínimo. Então, vai ajudar muito os avós que ficam com essas crianças, os tios que ficam com essas crianças. O benefício pode ser requerido pelo INSS, no qual devem ser apresentados os documentos que atestem a morte em razão de feminicídio. E a previsão é que as pessoas possam fazer esse requerimento junto ao INSS. Como é uma lei recente, eu acredito que o INSS ainda esteja regulamentando como esse pedido será atendido, como esse pedido será oferecido às pessoas. Então, ele está em um processo de regulamentação junto ao Ministério do Desenvolvimento, da Família e da Assistência Social. Em Três Lagoas, segundo o mapeamento realizado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, os filhos destas vítimas geralmente são menores de 10 anos de idade, como aponta a delegada Letícia Mobis. Aqui na nossa cidade, das vítimas que nós tivemos, as que tinham filhos eram filhos pequenos, né? Tinham dois filhos, em média, e filhos menores de 10 anos. Essa é a principal característica, isso que prejudica mais porque são crianças muito jovens, né? Agora são 7h32, 7h32min, e os pequenos produtores de Três Lagoas contam agora com espaço para comercialização dos seus produtos. Foi inaugurada nesta segunda-feira a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. Acompanhe a reportagem. A construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar foi iniciada em 2019. Já era para estar funcionando faz tempo, mas devido à empreiteira que venceu a licitação ter desistido da obra, a Prefeitura teve que contratar outra empresa para finalizar os serviços. O prédio está pronto desde o ano passado e nesta segunda-feira foi inaugurado. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro, explicou como será o funcionamento da Central. Então, é um espaço que vai ter a gestão de uma cooperativa. Foi criada uma cooperativa para cuidar desse espaço e trabalhar com os produtos nossos, aqui do nosso município, né? Foi criada, fundada uma cooperativa que vai fazer a gestão do espaço. Essa cooperativa foi constituída com todos os membros de todos os assentamentos do nosso município, foram chamadas várias reuniões com a nossa secretaria e os assentados. Aí, os membros da cooperativa têm um, pelo menos um representante de cada assentamento. Então, isso faz fomentar e incentivar o produtor a produzir cada vez mais. A Central de Abastecimento da Agricultura Familiar vai funcionar todos os dias. Está localizada ao lado do prédio da Feira Central, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, na região da Esplanada da NOB. A inauguração da Central de Comercialização da Agricultura Familiar foi acompanhada por pequenos produtores, por feirantes, funcionários da Prefeitura e diversas autoridades, entre elas, vereadores, secretários e representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Agronegócio. O prefeito Ângelo Guerreiro destacou a importância dessa central. Funcionar todos os dias, vai ter o pessoal aqui, então o produtor vai trazer o seu produto aqui, vai entregar, vai ser selecionado, embalado, guardado na câmara fria, no outro dia já vai ser entregue. Vai ser entregue em bares, restaurantes, mercados, mercearias. É o pequeno, o médio, produtor rural, para que ele não tenha uma dispariedade na hora da comercialização do seu produto. Para que os produtos chegam aqui e eles sejam todos tabelados. E esse produtor vai obter mais renda. Ele não vai precisar sair no desespero para poder vender o seu produto e acabar até mesmo vendendo de qualquer jeito. E a agricultura familiar, a central, ela veio para poder fortalecer. O prefeito destacou ainda a importância do trabalho que o departamento de agronegócio terá para ajudar no funcionamento da central e para evitar a falta de alimentos no local. Não adianta ter o prédio e não ter o produto. E principalmente, aquele cliente que compra com uma grande demanda, se ele vier por uma vez e o produto não atender ele de tudo que ele precisa, ele não volta mais. Então nós temos que monitorar o departamento do agronegócio. Ele vai ter que trabalhar com monitoramento e, na verdade, com orientação técnica a esses produtores. Por conta do quê? Senão todos vão plantar couve. Todos vão plantar alface. E vai ter uma central somente com um único produto. E nós precisamos da alface, da couve, do milho, do tomate, da abóbora, do morango. Enfim, tudo que é utilizado, que é comercializado no mini, no médio, num grande mercado. Aqui vai ser um sistema, um mini SEASA para poder fornecer e fortalecer os nossos pequenos produtores. O presidente da cooperativa, que ficará responsável pela central, Júlio César, destacou a importância deste local para atender a demanda da agricultura familiar. Hoje, a agricultura familiar se encontra em um estado, hoje, com grandes dificuldades. Tanto de comercialização, como ter um ponto fixo para escoar os seus produtos, para expor os seus produtos. Então isso aqui vem para atender esse anseio desses agricultores, hoje, que há muito tempo os abandonados aí, e trabalhando da forma que conseguiam trabalhar. Hoje eles têm, sim, um lugar para se representar, uma cooperativa para chamar sua. Então, assim, isso aqui agrega demais, tanto para os pequenos produtores, quanto para a população em geral, trazendo qualidade, alimentos com qualidade, preços melhores. Então, assim, todos ganham nesse investimento, nessa nova empreitada. Pois é, gente, só para explicar melhor, para as pessoas não confundirem, as pessoas não vão ali comprar verduras, tá? Você não vai chegar, ah, eu quero um alface, eu quero uma verdura, eu vou ali e compro, não. É uma central para entrega, uma central de distribuição. Os pequenos produtores, eles têm ali seus produtos, suas hortaliças, suas verduras, eles vão, entregam nessa central, eles compram, e aí eles vão entregar para os restaurantes, para os bares, para as lanchonetes, é assim que vai funcionar, para atender os pequenos produtores neste momento. Para os pequenos produtores isso é muito bom, porque muitos, às vezes, não conseguem comercializar os seus produtos, porque eles não conseguem vender direto para o supermercado, porque tem que ter nota, enfim, uma série de critérios. E ali já fica mais fácil, ele tem um produto, qualquer produtor vai ali, entrega, o pessoal compra, e aí eles fazem a distribuição para os bares, supermercados, lanchonetes, enfim, então para os pequenos produtores é muito bom, isso visa fomentar a agricultura familiar. 7h38, vamos para a capital agora? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. E aí, quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, quem ainda está em débito com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem a oportunidade de renegociar a dívida com descontos. O governo federal está oferecendo condições especiais de pagamento antes do novo programa ser lançado no país. Podem recorrer aos benefícios quem possui contratos desde 2017. e inadimplência até 30 de junho deste ano. O prazo para solicitar a renegociação segue até o dia 31 de maio de 2024. De acordo com o MEC e o Ministério da Educação, são esperadas mais de 1 milhão de renegociações de contratantes que estão enquadrados em alguns critérios específicos. Em Mato Grosso do Sul, mais de 26 mil contratos do FIES estão inadimplentes. Os descontos podem chegar até 99% do valor consolidado da dívida e até 100% dos juros e multas por atraso. Para ter acesso a esses benefícios, o aluno deve entrar em contato com o banco contratante, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Então fica aí a oportunidade para quem teve que recorrer ao FIES para ingressar no ensino superior, ter a chance de renegociar as dívidas e obter alguns descontos. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação 740. Vamos agora com o Alfredo Neto. É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta terça-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador nesta terça-feira? Olá, Ana. Bastante vagas. E, é claro, vésperas de feriado. Não adianta o pessoal falar que vai emendar, porque quem precisa de emprego trabalha todos os dias. E aqueles que estão à procura, todo dia é uma oportunidade para poder tentar a sorte, né, Gena? Primeiramente, bom dia. Hoje, a quantidade de vagas e as principais vagas para aqueles que estão buscando as vagas de emprego aqui na Casa do Trabalhador. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Ana. Todos que estão na sintonia. Então, hoje nós temos aí 319 oportunidades. Alfredo, são 319 oportunidades aí para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Entre elas, nós temos aí 6 oportunidades para servente de limpeza. Nós temos aí 21 oportunidades para pedreiro. Temos para motorista de entregador, oficial de serviços gerais, mecânico de refrigeração, também motor a diesel, mecânico aí de manutenção aí de máquinas pesadas. Nós temos em destaque, Alfredo, são 6 oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias. Temos 21 oportunidades para auxiliar de produção. Temos também para auxiliar de manutenção predial e desenhista, projetista, mecânico. Vale lembrar que 3 Lagoas, além de grandes oportunidades aí, muitas oportunidades aí já ultrapassando aí 319, que se você conferir no painel de vagas, você vai aí conferir muitas oportunidades diferenciadas. Dá até para você escolher, né? É uma terra que você escolhe aí a vaga que você almeja aí. E são facilidades que nossa região tem aí para disponibilizar. Não só para 3 Lagoas, mas também para toda a região. Jean, amanhã é feriado. Como fica o horário de funcionamento da Casa do Trabalhador nesse restante de semana? Então, hoje nós estaremos atendendo das 7 até as 17, sem intervalo para o horário de almoço, né? E lembrando, amanhã nós não estaremos atendendo, mas quinta e sexta é o horário normal. Das 7 até as 17 e não fechamos aí para o horário de almoço. Então, para você que necessita se colocar no mercado de trabalho, está à procura de emprego, venha para a Casa do Trabalhador na rua Dr. Munir Tomé, no centro de 3 Lagoas, próximo ao Shopping Popular. E lembrando que essas e outras vagas estão disponíveis no site RCN 67, de JP News. Lá tem a vaga discriminada junto com a quantidade, o quantitativo de vagas disponíveis para aqueles que estão procurando. E lembrando que as vagas podem ser alteradas conforme o preenchimento, a procura, a demanda aqui na Casa do Trabalhador. Então, venha para cá e você que está precisando de emprego, boa sorte. Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Muitas vagas disponíveis. Que bom, né? Ontem, inclusive, na inauguração da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar, o prefeito estava até falando dessa questão que os pequenos produtores precisam produzir, tem que tirar o pé do chão, né? E até o prefeito disse, infelizmente, 3 Lagos tem muitas vagas, mas as pessoas só querem emprego, não querem trabalhar, segundo o prefeito. 7h43, intervalinha, já volto com mais notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olímpio Lancine, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, a Três Lagoas Solar tem a solução para você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 679-9895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Submedida, especialmente para você. Agora, sete horas e quarenta e seis minutos, quero falar para você sobre produzir a sua própria energia. Já imaginou? Tanto na sua residência, na sua empresa, ou na sua indústria, ou até mesmo na área rural. A Três Lagoas Solar tem a solução para você com uma equipe própria de instalação e profissionais especialistas. A Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. É referência em energia solar. Solicite aí um orçamento pelo WhatsApp. Você vai constatar tudo isso. 998-955-576-3Lagoas Solar. Ana? Sete e quarenta e sete agora, sete horas e quarenta e sete minutos. Olha, gente, o censo do IBGE apontou que a população de idade mais avançada tem crescido no Brasil nos últimos doze anos. E Três Lagoas tem acompanhado essa tendência nacional. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Dona Albina tem 104 anos. Nasceu na Bahia e se mudou para Três Lagoas em 1967. No próximo dia 26, ela vai completar 105 anos de idade. Albina é mãe de 13 filhos, dos quais seis já se foram. Mudemos aqui numa casinha velha de Itaba. Muito suja. até que Deus ajudou que eu se foi crescendo e fez uma mansão. Uma das coisas que Albina gosta é de estar sempre em movimento. Eu nunca gostei de ficar parada, sempre trabalhando, costurando, cuidando das crianças. Tudo isso eu fazia. Eu costurei muito. Roupa para homem, roupa para mulher, roupa para criança, bordei, aprendi a fazer renda, fazer flores, tudo eu fazia. Hoje, Albina conta com a companhia da neta Claudinete, que veio de Campinas, interior de São Paulo, para morar com ela e ajudar nas necessidades da casa. E eu fiquei muito contente dela vir. Porque um irmão de igreja vinha fazer o almoço, limpava a casa e ia embora. Eu ficava sozinha. Três horas, quatro horas, ela vinha de novo. E agora minha neta fica direto, né? Para mim é melhor. Às vezes a gente sente mal, né? Já tem uma companhia melhor. Albina faz parte das 18 pessoas acima de 100 anos que residem em Três Lagoas. A concentração de pessoas nas faixas etárias de maior idade segue uma tendência mundial, no qual o Brasil começou a acompanhar recentemente. Dados do Censo IBGE apontam o crescimento da população idosa em Três Lagoas. Atualmente, existem 6.922 pessoas acima de 70 anos no município, o que representa um total de 5% dos moradores. O aumento da expectativa de vida tem sido puxado pela baixa mortalidade e pela mudança nas causas de mortes. As doenças infecciosas causadas por vírus ou parasitas, muitas vezes decorrentes de uma higienização não adequada ou falta de saneamento básico, já não são mais tão comuns, apesar de ainda persistirem. Segundo a médica geriatra Juliana Rezende, as causas de morte mais comuns hoje em dia são as de doenças crônicas. Mas junto com o aumento do tempo de vida, vem também um tempo maior que as pessoas vivem com muitas comorbidades, com muitas doenças. Então, a prevalência de doenças crônicas está cada vez maior e é importante com isso que todo mundo trate adequadamente as doenças crônicas para evitar as complicações. Por exemplo, a hipertensão, o diabetes, porque se a gente não trata direito essas doenças que são crônicas, acabam tendo as complicações que a gente vê. As complicações cardiovasculares, o AVC, o infarto, as doenças coronarianas, os cânceres, tem vários tipos de câncer que é possível a gente prevenir. Conforme dados divulgados pelo Censo IBGE, além de mais idosa, a população também está mais feminina. A pirâmide etária da população de Três Lagoas aponta que dos habitantes maiores de 70 anos, 3.902 são mulheres, enquanto os homens formam 3.020 deste contingente. Além de uma certa resistência do público masculino em não ir ao médico de forma regular, a geriatra aponta outros motivos para este fato. A gente sabe que as mulheres vivem mais mesmo do que os homens. Todos os estudos mostram que a expectativa de vida da mulher é maior. Os homens morrem mais por causas externas, que é uma outra causa que vem aumentando também de mortalidade, por violência, acidentes. Então, isso acaba diminuindo um pouco a vida dos homens. A outra coisa é que os homens, eles têm um risco maior de doenças cardiovasculares, que é a causa de morte mais importante no mundo inteiro. Então, acabam morrendo mais precocemente também de um infarto, AVC, né? Um dos fatores prejudiciais para a saúde idosa foi a pandemia, que além de fazerem parte do grupo de risco, os idosos ficaram mais isolados, o que também afetou a saúde mental. Para chegar a uma idade avançada de forma saudável, a adoção de uma alimentação equilibrada e de uma rotina mais leve é o caminho. Atividade física, né? E atividades ao ar livre, mesmo que o idoso não tenha uma atividade física numa academia, por exemplo, mas uma caminhada aqui entre as lagoas, nós temos a lagoa, né? Com aquela imagem belíssima aí da natureza, que ajuda a gente tanto a se exercitar quanto a esperecer, né? A gente pode encontrar outras pessoas, conversar, tudo isso faz bem, assim, e ajuda a gente ficar mais saudável. Agora são 7h53. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, pretende trabalhar na farmácia, olha só, a farmácia aqui de Três Lagoas, Sete Farmas, está contratando um farmacêutico, viu, gente? Atenção, você que pretende trabalhar em farmácia, farmacêutico, olha só, tem uma vaga, você pode entregar o seu currículo na rua Manuel de Faria Duques, 1673, lá no bairro Vila Verde, aquela rua que dá acesso ali para o Jardim das Violetas, tá? O telefone WhatsApp da Sete Farmas é o 991-85-54-18, 991-85-54-18, é o telefone da drogaria Sete Farmas, tá? Se você pretende trabalhar como farmacêutico, pode entregar seu currículo lá para o pessoal. 7h54, agora, a gente fala sobre o DETRAN, porque os condutores de veículos de carga, ônibus, afins, com idade inferior a 70 anos, devem realizar exames toxicológicos, gente? A cada dois anos e meio, o condutor que não realizar o exame poderá ser mutado com infração gravíssima. O Sidney Cardoso, ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. O exame toxicológico passou a ser exigido para os condutores com o CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias C, D e E, a partir do ano de 2015, em Mato Grosso do Sul, por conta de uma eliminada Justiça Federal e da legislação trabalhista, que foi incorporada ao Código de Trânsito. Esse exame, que já era exigido para as fins trabalhistas, agora passou a ser exigido no ato da obtenção ou renovação da CNH, a cada dois anos, para os condutores com idade inferior a 70 anos, independentemente da validade dos demais exames já realizados. O diretor de habilitação do Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando, falou da importância desse exame. A importância desse exame se deve ao fato de segurança, principalmente, e preservação de vidas, uma forma de evitar acidentes. E garantir que o condutor que esteja ali com esses veículos de grande porte, estejam conduzindo, principalmente nas estradas, com segurança. Garantir que eles não estejam conduzindo veículos sobre efeito de substâncias psicoativas que possam interferir no seu comportamento. O condutor que não fizer o exame toxicológico poderá ser multado com infração gravíssima. Em 20 de outubro, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, reafirmou a exigência do exame no ato da renovação da CNH e instituiu um prazo de até 28 de dezembro para a realização do exame. O diretor de habilitação do DETRAN explicou como e onde são feitos os exames. O condutor pode realizar o exame toxicológico em qualquer um dos laboratórios credenciados que possam fazer a coleta desse material e caminharam ao laboratório central. O resultado desse exame é lançado diretamente no sistema RENACH. Como é feito esse exame? Esse exame é feito através da coleta de cabelo ou de pelos do corpo. Uma ausência de cabelo ou de pelo, desde que justificado por um médico, poderá ser feita a coleta pela unha. Feito esse exame, lançado o resultado na base nacional e estando o resultado ok, o condutor tem 90 dias para realizar o exame médio. Já no exame periódico ou intermediário, a partir do momento que o resultado é lançado na base nacional, já é atualizado na carteira digital do condutor. 7h56 agora, 7h56. Olha só, gente, Tres Lagos vai receber um investimento de 7 milhões e 800 mil reais para a modernização do diagnóstico oncológico por meio da aprovação do projeto do município que adere ao programa nacional de apoio à atenção oncológica do Ministério da Saúde. O projeto contemplado visa a aquisição de mais de 10 equipamentos para o fortalecimento do diagnóstico oncológico com ampliação da oferta de exames de patologias de biópsias com procedimento de congelamento de peças, ressonância magnética com sedação, tomografia, entre outros. A cidade, ela foi aprovada para receber o investimento após reunião em Brasília com o secretário de atenção especializado do Ministério da Saúde. Ele esteve reunido com a secretária de saúde aqui de Tres Lagos, a Helene Fúrio, com o deputado federal Geraldo Rezende, com o diretor do hospital Marco Antônio Caldeirão e com a gerente Daniela Mecaro, que apresentaram e defenderam o projeto para o governo federal. O programa, ele funciona mediante a aprovação pelo Ministério da Saúde de projetos apresentados por instituições credenciadas, sendo que os recursos são obtidos através de incentivo fiscal, no qual o governo abre mão de parte do imposto de renda devido por empresa ou pessoas físicas. A secretária municipal de saúde destacou que a aprovação de Tres Lagos para o projeto de modernização da unidade de diagnóstico oncológico aqui do hospital auxiliadora é uma grande conquista não somente para Tres Lagos, mas também para a macro região da saúde. Tá então, né gente, Tres Lagos recebendo mais de sete milhões, sete milhões e oitocentos mil reais para o setor de oncologia do hospital auxiliadora para oferecer mais atendimentos ali para as pessoas que fazem o tratamento contra o câncer. Sete e cinquenta e nove agora, sete horas e cinquenta e nove minutos, Antônio Luiz, é hora da gente saber dos nossos surtudos, quem que vai levar para casa, quatrocentos reais, tem parte de convites também que vocês podem continuar participando, muitas participações através do três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, muito obrigada para você que participou, se não der desta vez, claro, porque são muitas participações, não tem como a gente sortear todos, mas continue tentando, amanhã é feriado, mas depois amanhã a gente volta, sexta-feira tem mais sorteios, tem muitos sorteios, gente. Vou começar aqui pelo ingresso, um par de ingressos para assistir o RCN em ação, dia vinte e nove, vai para o celular final oitenta e nove e vinte e seis, que é o Antônio Alves de Paula. Olha, Antônio Alves de Paula, um par de ingressos, pode levar, acompanhar aí para assistir, para acompanhar essa palestra importantíssima, que vai falar do futuro, meio ambiente, enfim, muito boa a palestra, viu? E vamos agora ao Paga Meu Boleto, o Contemplado é das empresas. É, das empresas parceiras? Quem que foi sortuda, sortuda? eu vou aqui, ó, é do telefone meia sete dezessete, atenção, são quatrocentos reais, é o João Carlos Manuel da Silva, olha, ganhou quatrocentos reais, e junto com o Manuel, o vendedor que atendeu o João Carlos Manuel da Silva, foi o Eduardo, que ganha cem reais. Olha que maravilha, gente, parabéns para vocês, continue participando, tá? Ele comprou na Maquinhos Auto Center. Maravilha, parabéns, pessoal, continue participando, comprando no comércio, nas empresas parceiras, ou participando através do 3509, 750, tem muitos prêmios, muitas promoções, não só no RCN Notícias, mas em todos os programas do grupo RCN de comunicação. Agora já são oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua sintonia, amanhã é feriado, a gente descansa um pouquinho, quinta-feira a gente está de volta aqui no RCN Notícias, com muito mais informações, um ótimo dia para você, e um bom feriado. e um bom feriado.